O que é isso? O presidente Luiz Pinheiro vai receber vocês em meia hora. Ele está vindo para cá, está fazendo fisioterapia, ele está com a perna quebrada, em meia hora ele está e vai receber. Pediu apenas para liberar. Certeza. Falou comigo agora. E a situação dos professores é tão dramática que além de trabalhar, que batalhar por melhores salários, ainda tem de ouvir ironias. Aliás, acompanhe comigo agora o que o senhor disse a uma das manifestantes. Pois é, Mauro Tramonche. O povo está aqui do lado de fora, olha. A casa do povo, mas o povo fica do lado de fora. Eu estou ao lado do deputado Rogério Correia, que estava naquela confusão, hein, deputado, hoje cedo. O que é que fez o senhor ficar tão nervoso daquele jeito, deputado? O clima está muito tenso. Tem professores em greve de fome aqui fora da Assembleia. Tem polícia militar para impedir os professores de entrar. Tem professor acampado. E o governador não negocia. Então o clima está muito tenso dentro da Assembleia Legislativa. E o apelo que a gente faz é o governador. Ele mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que o sindicato não concorda, não negociou com o sindicato. O apelo que a gente faz é para que ele negocie com o sindicato e a gente possa rever esse projeto. Que história é essa? É 712 reais ou não é, hein? Os 712 reais que ele coloca é sem carreira. Então o professor que for para esse 712, ele não terá condições de crescer na carreira nem com o tempo de serviço, nem com a sua formação profissional. Então ele ficará estagnado durante 20, 30 anos com os mesmos 712 reais que é o valor do piso. E isso é inconcebível numa carreira do magistério. Já está na Assembleia Legislativa a proposta de mudança na política de remuneração dos professores da rede estadual. Deputados da oposição e da base governista tem planos diferentes para a tramitação do projeto. A oposição promete atrasar a votação apresentando emendas à proposta. A obstrução é a discussão do projeto. Então nós insistiremos em discutir, apresentaremos as emendas, tentaremos aprovar essas emendas. É assim que faremos a forma da obstrução. O governo não está propondo o piso salarial, mas uma política de teto de remuneração, que é o subsídio de forma linear, de maneira que acabe com os direitos e vantagens adquiridas pelo servidor. E o que é pior, de forma impositiva, o servidor sequer vai ter o direito de opção entre receber o piso ou não. A proposta, e eu queria a atenção especial dos deputados e dos nossos professores, a proposta apresentada pelo governo foi exatamente esta que está aqui. Se estabeleceu o piso 712 e passou-se a discutir uma carreira. Mas para susto nosso, não foi a carreira que já existia com seus índices percentuais. O governo apresentou essa tabela. Vejam vocês que ela é mais curta. Ela vai só da letra A até a letra E. Com isso, extinguiu a possibilidade do professor chegar como chegava nas outras até a letra P. O que significa isso? Que com 11 anos, o professor acabou a sua carreira por tempo de serviço. E daí ele vai trabalhar até 25, se mulher, e 30 anos, se homem, com o salário final na letra E, em 11 anos, ele alcança a carreira. Não é justo. Portanto, há que se estender essa carreira. O governo diminuiu. Além de diminuir a possibilidade da carreira, o que é ruim, porque o professor na escola completou 11 anos, não tem mais como evoluir, do ponto de vista do tempo de serviço. Nas galerias, mais protesto. O substitutivo tem um reajuste, através do que eles chamam de subsídio. É um reajuste pequeno, estabelecido pelo governo do Estado. Ele não tem vínculo com o piso nacional. E também não tem uma carreira definida com bienes, quinquênios, o tempo de serviço. Então, os professores perdem o piso nacional. Ao contrário, ele tem um reajuste anual, que, por exemplo, será em janeiro em torno de 16%. Nenhuma categoria profissional fica quieta quando vê direitos sendo retirados da sua vida funcional. Projeto de lei que não foi discutido com ninguém e que não vai valorizar o profissional da educação. O governo que tem a coragem de, depois de oito anos de choque de gestão e déficit zero, sem outras mentiras, de pagar a um professor e uma professora 369 reais de salário base, não merece o respeito do povo de Minas Gerais. A educação, para ser prioridade, tem primeiro que ser respeitada. Internacional, nós, bem unidos, passamos nessa luta final. Fora na Tadinha, Fora na Tadinha, Fora na Tadinha! Aos professores e professoras, o que foi o significado desta greve de 112 dias, e lembrar um pouco a história do movimento grevista. Que o pior salário de país é o salário de Minas Gerais. A greve de vocês demonstrou isso. Vocês paralisaram, junto com a nossa oposição, quatro meses de obstrução do trabalho na semestrativa no primeiro semestre, e mais agora quase um mês no segundo. Vocês têm uma vitória política muito importante. Não saiam daqui, seja qual for o resultado, que parece que já está determinado, com a cabeça baixa, não. Não voltem para as escolas com a cabeça baixa, não. Voltem com ela erguida, para continuar a luta que precisa ser continuada em favor da educação. Nós fundamos o Sindicute em 1979, depois dele a Central Única dos Trabalhadores, e muitos outros sindicatos. Não vai ser um governo autoritário, ou mais um governo autoritário, que vai destruir uma luta que se faz tão forte, tão persistente, em favor da educação pública. Muitas vitórias vocês tiveram políticas, mas terão ainda vitória econômica, durante este governo. Se a greve, e aqui eu termino, presidente, se a greve retornar no que vem, ou no outro ano, ou seja lá quando for, a culpa é de uma única pessoa e um único partido. O PSDB, o governo Anastasia, que sucede o governo Aécio Mestre. Parabéns pela luta, e vamos ver se os deputados ainda apontam o sentido da derrota desse projeto. Muito obrigado. Estabeleceu um termo de ajustamento de gestão. E nesse termo de ajustamento de gestão, o Tribunal de Contas faz com o governo do Estado, um acordo estapafúrdio, onde o Tribunal de Contas reconhece que o governo não investe o mínimo constitucional na saúde e educação, mas permite ao governo que assim continue, pelo menos até 2014, e vai escalonar para que o Estado não cumpra a Constituição Estadual e Federal, no mínimo de 12% na saúde, e no mínimo de 25% na educação. No caso, aqui não existe taxa na educação, mas o governo taxa a educação. Como? Não cobrando taxa, simplesmente não investindo na educação os 25% constitucionais. Aí faz um TAG, um termo de ajustamento de gestão, onde o Tribunal de Contas permite ao governo do Estado cobrar, pagar menos, investir menos na educação do que manda a Constituição. Só esse ano, educação e saúde vão somar 1 bilhão e 400 milhões a menos, se o tal do termo de ajustamento de gestão for colocado à risca, como assinou o acordo entre o governo e o Tribunal de Contas. Exato. É mais uma mobilização dos professores, e o que preocupa é que a mesma pauta de três greves atrás, que é a questão do piso salarial. Havia um compromisso do governo de Minas, através do governador Anastasia, de que se implantaria o piso dos professores na carreira existente deles. E ao final de uma greve de 112 dias, infelizmente, o governo mandou para a Semediativa um outro projeto que estabeleceu o que ele chama de subsídio. No subsídio, se cortou a carreira e aquilo que eram as vantagens dos professores, como BN, que foram incorporados no interior do subsídio. Então, na verdade, o professor ganhou o subsídio, mas perdeu a carreira. Isso prejudicou especialmente os professores mais antigos. Além disso, eles não têm também o reajuste anual que os professores e trabalhadores de educação têm no Brasil, que é em relação ao próprio piso. Anualmente, se estabelece com base no repasse do FUNEB o que será o reajuste do ano. Esse ano, por exemplo, foi de 7,9%, mais ou menos isso. E aqui não se teve aumento nenhum, não está estabelecido ainda. E uma terceira... O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado denuncia que diretores da entidade estariam sendo monitorados por policiais disfarçados. A categoria está em greve há quase três meses. Segundo os diretores dos sindicatos, carros costumavam ficar estacionados nesta rua a cerca de 20 metros da sede. Estas imagens foram feitas hoje pela manhã e mostram o momento em que o deputado Rogério Corrêa aborda o homem que, segundo o parlamentar, seria um policial disfarçado. Ele diz que trabalha para um jornal. Jornal, qual jornal? O rapaz não responde. O que que você faz o dinheiro do carro do sindicato? Ele tenta arrancar o carro, mas é impedido por pessoas que param em frente ao veículo. Você está com ordem de quem? O homem, então, abandona o carro e segue a pé. Os sindicalistas e o deputado disseram que tentaram fazer o boletim de ocorrência, mas a polícia militar teria se recusado a mandar uma viatura para o local. É um monitoramento diário do sindicato, chegando antes os próprios funcionários da entidade, ficando até o início da noite e todos os carros da entidade, além da própria sede do sindicato. Não tem documento aí? Eu sou deputado do Carvalho Correia, porque vocês estão chegando no sindicato já há bastante tempo. E tem ordem de quem? É policial? O que você está fazendo aqui parado, então? Você está com ordem de quem? Espera aí, espera aí, você vai me atropelar aqui, ué. É um trabalho. O que você está com o quinto aqui? Eu vou gravar a clara e não vou ver o que faz. Vamos chamar a polícia de um carro descaracterizado. E estavam nitidamente fazendo intimidação aos sindicalistas. Então é placa chamada de placa fria. Não resta dúvida em relação a isso. A própria polícia civil nos fez o favor de fazer uma investigação de onde estava e de quem eram esses carros. No site do DETRAN, as informações dos veículos constam como consulta restrita. O departamento informou que são carros oficiais. O diretor... Eu estou aqui oficialmente ao Tribunal de Justiça e Ministério Público. Oficialmente fazendo uma denúncia. Dinheiro público foi parar ilegalmente do Tribunal de Contas do Estado para o Tribunal de Contas do Estado aprovar contas onde a educação e a saúde não foram respeitados no mínimo constitucional. E o Tribunal de Contas fez o que fez. Aprovou as contas indevidamente e ganhou 110 milhões a mais. Quer denúncia mais clara que essa? Quer denúncia mais explícita que essa? Música 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 Pula, sai do chão, de repente é do cartão!